Mano, rapaziada, primeiramente, cara, você vai entrar nesse linkzinho aqui, mano, que eu vou deixar lá nos comentários, tá bom, rapaziada? Mano, entrou nesse link, rapaziada, você vai tá fazendo o que, ó? Você vai descer e vai tá escrito aqui, ó, download, eu vou mandar um linkzinho pra vocês aí na live, tá bom, véi? Tá escrito download, tropa, ó, você vai apertar aqui em download e vai ter esse linkzinho aqui, mano. Você aperta, beleza? E você vai tá baixando esse daqui, tropa, eu não vou baixar, porque eu não vou baixar assim, ó. Mano, você vai baixar, demorou? E vai abrir isso daqui, ó, fechou? Você vai arrastar esse aplicativo aqui, mano, lá pra sua área de trabalho, fechou? Demorou? Aí você vai fazer o seguinte, você vai extrair aqui, mano, extraiu? Calma aí, eu não vou extrair porque eu já tenho, rapaziada, ó. Quando você extrair, rapaziada, vai abrir esse aplicativozinho aqui, tropa. Esse tá bom, fake server, tá bom? Mano, aí você vai tá abrindo essa pasta, rapaziada, se você não entendeu, volta a livezinha aí, tá bom, mano? Aí vai tá aqui, ó, torneios de amigos e volta o original. Bom, o meu, rapaziada, dá pra ver que eu já baixei, tá bom? Eu vou ensinar você daqui a tirar, mano. Deixa eu fechar aqui o estambo. Mano, tirar, você vai voltar no original e vai executar como administrador, tá bom? Você vai dar um sim, beleza? Executou? Você vai abrir o estambo, rapaziada. Mano, eu perguntei pro dono do jogo, pro dono do que criou isso daqui. Ele falou que não tem pra mobile, mas eles estão criando pra mobile. Aí o Toninho vai pro gato, tá vendo? Aí você vai fechar aí de novo, mano. Deixa eu tirar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Aí eu já ensino vocês a colocar. Beleza, ó. Mano, calma aí, deixa eu coisar aqui. Aí, ó, já voltou ao normal, tá bom, velho? Voltou ao normal. Agora, mano, como que faz pra você colocar, velho? Você vai abrir a passinha, trapa, abrir a passinha. Tá, isso aqui, ó, torneio amigo, mano. Você vai apertar o botão direito e vai executar como administrador, tá bom, velho? Executou como administrador, velho? Você vai abrir o estambo de novo, rapaziada. Mano, abriu o estambo? Já era, velho. Os torneios estão aqui, tá bom? Block Dash vale tudo, somente burlas. Laser que vale tudo, tá bom? Se você for aqui pra Europa, rapaziada, ó. Se você for aqui pra Europa, mano. Hoje é noite, tem torneio dos chaves. Tem aqui um bombardeio, um bombardeio, tá bom? O tempo todo, só você entrar. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, trapa. Torneios, laser. Mano, pode ficar tranquilo, rapaziada. Ele pode ter só pra PC, mas eles já estão desenvolvendo pra mobile, tá bom? Mano, já estão desenvolvendo pra mobile, tá bom? Muito em breve vai ficar pronto para os mobile, rapaziada. Demorou? Deixa eu carregar pra mostrar pra vocês, ó. Comem aí. Hum... Hum... Fmobile. Ih! Fmobile, né, rapaziada? Esqueça tudo, mano. Gostaria de ser que funciona assim, rapaziada. Inclusive, eu tô pela Steam, tá bom, mano? Ah, Isaac, obrigadão pela doação, mano. De verdade. Aí você fala, ah, Lucchinha, eu morri. E agora? Mano, você vai quitar, beleza? Vai contar aqui até 15, velho. Ó, quem tá até 15, mano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí você joga de novo. Mano, de verdade, você não deixou o like ainda, tropa? Fortalece no like aí, tá ligado, mano? Bora pegar um cat-like, demorou. Mano, se você for novo no canal, se inscreve aí, tá bom? É... Se inscreve aí, beleza? Já era, mano. Mano, como você pode ver, é um atrás do outro, tá bom, rapaziada? Então é isso, mano. Eu espero que vocês se divirtam, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau.